Olá, eu sou o Diego Bristotti, aluno do segundo ano de Engenharia Mecânica da Últica do Mar de Maringá, bolsita do PIBIT do mesmo polo. Hoje nós vamos falar da utilização de blocos sustentáveis para construção civil, levantamento das características técnicas. Atualmente, o ramo da construção civil são responsáveis pelo consumo de 50% da matéria-prima mundial, e no Brasil, 60% desses resíduos da construção civil não tem uma destinação correta. Acabam empateios irregulares e, no caso de Maringá, para a pedreira de Maringá. O objetivo é dar uma destinação correta para esses resíduos da construção civil, junto com outros resíduos que também são descartados incorretamente, como no caso o polietileno, que é o dado para fazer a garrafa PET. Anualmente são descartados em torno de 250 milhões de toneladas de garrafa PET e somente 50% dessa matéria-prima são reutilizadas. E o polietileno é um material que tem um amplo consumo no mercado industrial. O primeiro passo será fazer a moagem e, em seguida, a granulometragem dos entúrios e do polietileno, da garrafa PET, segundo as normas da NBR 248. Depois disso, fazer a incorporação das seguintes porcentagens, dos 5%, 10%, 15% e 20% do... Substituindo, assim, o agregado graúdo e o miúdo, né? No caso, o graúdo é a brita, pelo... A edição de construção civil e os miúdo pelos polietileno, que no caso é a areia, pelo polietileno, né? E após fazer todos os testes necessários, como o de resistência, o de treinacidade, o de absorção de água, né? Vários estudos foram feitos nesse segmento já, né? Tanto para blocos sustentáveis, quanto blocos estruturais, decorativos, né? Mas todos com, assim, com ideia renovável ou sustentável. Porém, nem todos, no menos 90%, assim, não teve sempre a eficácia. Por quê? Não atingiu a classificação de classe A, né? No caso. Que, segundo as normas, né? Tem uma certa limite de resistência ali para classe A, B, C e D. E nosso objetivo é fazer classe A, ou seja, a melhor classe possível que um bloco estrutural. Moderação final, né? O nosso resultado, o que nós esperamos do resultado, né? É conseguir uma destinação correta, né? Ou seja, fazer um bloco que você possa reutilizar esses registros da construção civil e também o polietileno. Evitando, assim, ateus irregulares, destinação incorreta em geral. As referências. E para agradecer, né? Eu e a Graciele por estar fazendo todo o projeto, né? E pelo professor Arthur Urpia, que é o nosso orientador. E a Natália Ueda, que é a nossa co-orientadora. Obrigado a todos. E também a equipe da IPCC e do I7, da ONU do Rio do Mar. Muito obrigado. 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 Obrigado.